No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre reforços no Grêmio, né, mais uma vez sobre esse assunto, porque temos novidades, tá, inclusive sobre o passado e sobre o futuro do Grêmio agora no mercado, né, de transferências na janela aí, que acabou fechando, mas que a gente sabe que vai até dia 19 para o Brasil, né, dia 19 de abril o Grêmio pode ainda contratar jogadores, exatamente isso, até dia 19 de abril o Grêmio pode inscrever jogadores que já tenham jogado, né, nos campeonatos estaduais, já tiveram aí pelo menos inscritos, então esses jogadores podem ser contratados. E vou falar sobre jogadores que o Grêmio estava negociando e pra mostrar que o Grêmio não estava parado no mercado, como estão falando por aí, temos novidades sobre isso, beleza? Gurizada, antes de mais nada, quero falar pra vocês da hora do pastel, tá, gurizada? Hora do pastel, vou deixar aqui, ó, o folhetinho pra vocês darem aquela olhadinha, hora do pastel, que tem em diversos locais, em diversos, diversas cidades aí do Rio Grande do Sul, hoje eu peguei lá da Matias Velho de Canoas, mano, peguei vários mini pastéis, muito recheados, sensacional, recheio maravilhoso, tem diversos sabores, é um negócio surreal de tão bom, então, entra lá, na hora do pastel, vai lá no Instagram deles, tem os telefones, tem todas as cidades lá também, de onde tem essa, essa, as franquias, né, tem em Canoas, tem em Gravataí, tem, deixa eu botar aqui pra vocês darem uma olhada, tem no Beto Gonçalves, deixa eu tentar lembrar aqui, Nova Hamburgo, Campo Bom, Porto Alegre, tem diversas cidades, são mais de 80 sabores, mais de 300 combinações, e tá rolando promoção do mês da mulher, então, se tu for pedir o pastel por lá, em qualquer uma, tu vai lá e fala o cupom mulher10, que tu vai ganhar 10% de desconto, e, obviamente, fala que vieram aí, indicados pelo Noteg, que tu vai estar me ajudando aí, com essa parceria, beleza? Hora do pastel, com certeza, a melhor escolha é na hora de tu pedir um lanche, beleza? Gurizada, deixa eu falar então pra vocês sobre essa, 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 essa janela de transferência, essa loucura que foi do início do ano. Então, o Grêmio tentou negociar com alguns jogadores, né, inclusive, um deles foi o Júnior Santos, que a gente trouxe aqui no canal, foi confirmado, e é um jogador que, cara, olha o sucesso que ele tá fazendo no Botafogo, ou esse ano, a melhor temporada dele. Ano passado, ele já tinha feito uma boa temporada, por aquele Botafogo, que quase foi campeão brasileiro, porém, nessa temporada de agora, ele já fez 11 gols em 14 partidas apenas, então, o jogador de 29 anos está na sua melhor fase da carreira. O atacante Júnior Santos, do Botafogo, que já teve aí conversas com o Grêmio, estava muito próximo de acertar com o Tricolor, sim, tá? Era um jogador que teve aí uma proposta de 15 milhões de reais do Grêmio, no início do ano, e acabou não fechando com o Imortal, acabou, o Botafogo acabou não liberando o jogador. Por quê? O Grêmio fez duas ofertas e o clube gaúcho aí chegou até o valor de 15 milhões de reais, isso no início de fevereiro, pra tentar fazer a compra. Mas o Botafogo recusou essa quantia de dinheiro, desse valor que o Grêmio ofereceu, optando pela permanência aí do Júnior Santos. E com isso, cara, eu tenho que trazer também uma informação pra vocês, que é o seguinte, ontem eu entrevistei o Duker, né, que é um fotógrafo bem envolvido lá no Grêmio, inclusive nos primeiros a criar conteúdo, vídeo, foto, de Grêmio na internet, inclusive vou deixar o link aqui no final desse vídeo, e deixar na descrição também pra quem quiser assistir aí o episódio completo lá do Duker, e ele falou que tem coisas que realmente ele não podia trazer, não podia colocar pra fora, pra mídia, nem nada, porque são coisas que às vezes são bem sigilosas lá de dentro do Grêmio e que acaba que não precisa mostrar pra mídia, né. E ele disse que sim, o Grêmio estava se mexendo, estava trabalhando desde o início da janela, e ele via essa movimentação pessoal falando, né, sobre, ah, criticando, que o Grêmio não contrata ninguém e tudo mais, porém o Grêmio estava trabalhando, estava tentando, só que teve recusas, teve jogadores, ele até usou a palavra que sim, tinha jogadores aí que estavam praticamente fechados e não fechou, o Júnior Santos pode ser um deles, porém pode ter outros. Inclusive o Renato, numa entrevista lá no SBT, também confirmou isso, que teve jogadores que o Grêmio estava muito próximo, muito próximo de anunciar, acabou não conseguindo anunciar, não conseguindo fechar o negócio, e aí teve que fazer outros negócios, correr pra outros lados na finaleira da janela. O que acabou dando certo também, né, o Grêmio acabou fechando aí com o Pavon, mas o Pavon seria o jogador mais pelo lado. Agora o grande centroavante, o Grêmio não conseguiu, veio o Diego Costa, que é uma aposta, porque ele não estava muito bem, ultimamente nos times que ele estava jogando, que ele vinha nos últimos três anos, e ele não estava muito bem, então o Grêmio fez uma aposta no Diego Costa, que é o que estava disponível. Porém o Grêmio ainda pensa, grande e ainda pensa, em trazer um grande centroavante, até porque metade do ano o Grêmio não vai ter nem o JP Galvão mais. Então o Grêmio pretende ter um grande centroavante, e o Diego Costa, não que o Diego Costa não seja um grande centroavante, mas um jogador que esteja no seu auge, na sua carreira, ou que hoje esteja desempenhando um ótimo futebol, e não que o Diego Costa não possa desempenhar, ele só está dizendo nos números atuais, que o Diego Costa realmente não estava com números muito bons, né, e acabou vindo para o Grêmio. E também temos aí a informação de que o Grêmio hoje está com uma folha salarial de 14 a 14 milhões e meio de reais, e foi liberado para que seja aumentado essa folha para 16 milhões de reais, e podendo estourar aí caso for uma grande contratação. Então, sim, o Grêmio ainda tem uma verba ali para gastar com salário de jogadores, beleza? E o Grêmio está de olho, está tentando contratar o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, é o principal foco do Grêmio, é o principal foco do Grêmio, é o zagueiro, né, e quem sabe até trazer mais lateral esquerdo, porque, pô, Reinaldo fora, bichado, Mike, a gente não sabe se vai vingar ou não, é uma promessa total, e aí o Cuiabano também não sabemos o que vai acontecer com ele. E aí, pô, velho, é complicado, né, a gente ter jogadores incógnitas aí na lateral esquerda, e quem sabe o Grêmio traga um para ser o titular firmado. É isso, minha opinião, mas hoje o foco do Grêmio, que a gente sabe, é de fato o zagueiro. Beleza? Cruzada, dá uma olhada então lá no Papo Copeiro com o Duker, dá uma olhadinha lá, comenta também que vieram aqui pelo canal, assiste, tá bem legal a entrevista, para quem curte uma história do Grêmio, o saudosismo lá do Olímpico, essa entrevista tá bem bacana, beleza, Cruzada? Vai tá o link, vai tá o vídeo aparecendo aqui na tela, e o link na descrição também. Fechou? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Tchau,